É rapaziada, 31 de dezembro de 2023, cara, o último dia do ano, eu tô gravando esse vídeo aqui sem corte, sem nada pra vocês, pra agradecer esse ano maravilhoso que vocês me deram. Cara, se minha vida tá melhorando, é graças a vocês, vocês mudaram tudo, fechou família? Cara, as metas, velho, vocês me ajudaram a bater todo tipo de meta esse ano, menos uma, só uma meta que eu não bati, cara, não alcançamos os 20 mil inscritos aí no canal. Mas a gente vai alcançar em 2024 e vai alcançar 100 mil inscritos em 2024, fechou, mano? 2024 vai ser um ano cabuloso, mas rapaziada, é sério, cara, muito obrigado por tudo, hoje eu tenho um PC bom, vocês me ajudaram a fazer muita coisa esse ano, cara, a mentoria, cara, foi um sucesso, tá sendo um sucesso, muito obrigado por tudo, velho, vocês tão mudando a minha vida, literalmente me dando, me deram um motivo pra poder continuar fazendo as coisas, porque eu tava bem desanimado, tava frustrado, tava bolado, tava tudo de ruim, fechou? Mas vocês me ajudaram demais, rapaziada, e guys, 2024 vai ser um ano muito legal, queria muito deixar aqui as metas pra poder fazer um vídeo desse no final de 2024 e ver como que foi, cara, as minhas metas pra 2024, rapaziada, eu quero muito bater 100 mil inscritos no canal de CS, também no canal de Valorant, eu sei que vocês não gostam, mas eu jogo, rapaziada, e quem quiser me ajudar lá, cara, corre lá e se inscreve no canal de Valorant, o link tá na descrição do vídeo, fechou? Se você gosta de mim e gosta do jogo também, mas eu jogo os dois tipos de jogos, tá ligado? E cara, muito obrigado por tudo, e galera, 2024 vai ser um ano incrível, vamos bater os 100 mil nesses dois canais, e também, rapaziada, eu quero bater 100 mil inscritos no nosso canal de vlogs, em 2024 eu vou começar a postar muita coisa pra vocês, eu vou postar coisa demais, eu vou ser, mano, muito ativo, vou parar de só de tomar, cara, eu vou começar a dar firme nessa bagaça doida, vamos ser doidão em 2024, cara, então, eu queria muito pra você, que você colasse lá no nosso canal de vlogs, e se inscrevesse lá também, cara, pra ajudar, tá ligado? A chegar chegando com dois pés na porta, o link do canal de vlogs também vai tá na descrição, cara, cara, sério mesmo, velho, eu vou fazer esse 2024 ser o melhor ano de todos, vou ser uma pessoa cabulosa pra todo mundo, não pode falar palavrão, porque eu nem vou editar isso aqui, hein, uma pessoa cabulosa, cara, vamos mudar vidas aí em 2024, como vocês mudaram a minha, vou ajudar a mudar de vocês também, fechou? Vamos ser uma pessoa sensacional, então, mano, vamos bater essas metas, a minha meta é essa, vamos continuar aqui, cara, eu também quero, mano, alcançar, é, crescer o Instagram, entendeu? Crescer o meu Instagram, pra poder postar bastante coisas, eu quero, mano, a minha dedicação na academia vai ser insana em 2024, vou postar os resultados de tudo, vou até fazer um vídeo muito bom pro final do ano, porque, mano, eu vou ficar gostoso, eu vou ficar gostosão na academia, cara, um cara de 1,94m vai ter que ficar gostoso, vai ter que ficar gostoso, vai ter que ficar gostoso, então, essa meta, nós vai chegar firme, mano, e vamos mostrar tudo lá no canal de vlogs, cara, eu também quero bater a meta, rapaziada, de ficar milionário, mentira, isso aí, vamos conquistando aos poucos, entendeu? Mas é, mano, você é louco, vamos conquistar tudo, eu vou conseguir, mano, pra realizar o sonho da minha mãe em 2024 ainda, minha mãe, ela tem uma vontade muito grande de conhecer a Itália, e eu vou realizar isso, eu vou conseguir, eu vou levar ela pra Itália, tá ligado? E eu tenho um sonho muito grande, rapaziada, de conhecer a Disney, eu não vou negar, não, muita gente fala, ah, tá sonhando pequeno, problema, cara, eu tenho vontade, desde pequeno, eu vou conhecer, vou conhecer uma criança, e eu vou fazer tudo isso em 2024, e nós vamos, porque vocês vão estar lá comigo, eu vou estar mostrando tudo, nós vamos, eu tenho um sonho, rapaziada, de dar um carro pro meu pai, porque o meu pai, meu pai foi um ótimo pai, tá ligado? Por mais daquilo que rolou naquele vídeo da minha história e tudo, rolou as coisas, hoje eu tô muito de bem com os dois, entendeu? Tô muito feliz, então eu quero fazer isso, dar esse prestígio pra ele, e eu vou conseguir esse 2024, eu quero, e agora que eu tô conseguindo as coisas, eu vou conseguir, mas no aniversário do meu irmão, por exemplo, meu irmão mais velho, agora em 9 de janeiro, eu vou dar um presente pra ele, porque eu nunca dei presente pra ele, eu não tinha dinheiro na época, eu não tinha condição, então eu vou fazer essas coisas, eu vou dar um presente pro meu irmão do meio também, eu vou fazer essas coisas, eu vou dar demais, cara, vou dar essas coisas pra eles, eu vou conseguir, agora, mano, dar alegria, não só trazer desprezo, é zoeira, mas sei lá, mas eu não sei como é que a minha família é, mas, e eu vou calar a boca de todo mundo também, cara, eu tô motivado demais, e cara, eu quero sair muito de agradecer pra vocês, rapaziada, muito obrigado pelo ano que foi, vocês me ajudaram, esse ano agora vai ser muito melhor, porque eu sei disso, eu vou fazer acontecer, eu sei de tudo, então muito obrigado por tudo, rapaziada, que esse último dia do ano seja o melhor dia de todos, entendeu? E, cara, feliz do ano novo pra vocês, feliz, mano, muito sucesso, dinheiro, paz, tudo de bom pra vocês também, família, eu quero que Deus abençoe todos vocês, fechou? Muito obrigado por tudo, cara, e até o ano que vem, família, tamo junto demais, cara, muito obrigado, tropa, Deus abençoe todos vocês, fechou? Tamo junto, família.